És adorado entre nós Tão desejado aqui Para você tocar uma versão de Vem Me Buscar, do Jefferson e Suellen, a gente precisa de cinco posições, que vai ser o Mi menor o Ré o Dó o Lá menor e o Si menor com sétima, que você vai segurar todas as cordas na casa 2 que se você preferir, também dá para fazer ele, o Si menor com sétima, com uma pestana na casa 2 e vamos tocá-la no ritmo lento que é baixo, baixo, cima, cima, baixo desse jeito aqui, Mi menor pronto foi de novo baixo, baixo, cima, cima, baixo baixo, baixo, cima, cima, baixo e por padrão a gente sempre vai fazer um ritmo lento para cada acorde que for aparecendo na cifra ó, prepara o Mi menor eu vou fazer ela e aí você já me acompanha vamos lá ah, e só um detalhe e só um detalhe se você quiser baixar essa cifra eu coloquei eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários dá uma olhada lá então, bora tocar a música pronto foi és adorado entre nós tão desejado aqui mas nada se comparará com a glória que há de vir eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar com ele eu irei eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele eu irei Yeshua o Messias aguardado ele vem me buscar Yeshua o Messias aguardado ele vem me buscar ele vem me buscar em breve Jesus o céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá e o céu vai aparecer 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 Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua. Yeshua, o Messias aguardado. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Yeshua, o Messias aguardado. Obrigado.